Em 2018 vocês fizeram história E em 2022 vão fazer história novamente O melhor ainda está por vir Até aqui foi tempo de trabalho forte Arrumar a casa pra receber Um tempo ainda melhor Rio Grande do Norte É tempo de avançar É tempo de colher É tempo de cantar sem medo É hora de juntar quem já fez acontecer Pra gente ser feliz de novo O melhor vai começar É Fátima aqui É Lula lá Posso contar com vocês? É Fátima aqui, é Lula lá O melhor vai começar É Fátima aqui, o povo e Lula lá É Fátima aqui, é Fátima aqui, é Fátima aqui 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 É Fátima aqui, é Fátima aqui